Beija-flor, beija-menina Beija também das dores do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde o rumo e se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher por seu doce mortal vermelho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Ah! 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 Ai, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Todos nós vamos sentir, Maria. E um dia todos nós vamos encontrar com ele lá no céu. Dona Ceci, fiz um café. A senhora ainda não comeu nada desde que... É verdade, Dona Ceci. A senhora tem que se alimentar. Aliás, todos nós. Vamos para a mesa. É que eu não tenho fome. Mas há que forçar um pouco no início, Ceci. A vida continua, querida. Continua. Venha, mãe. Vamos. Por que não puseram o lugar do pai? Eu pensei que ninguém ia querer sentar no lugar dele. Eu pensei que ninguém ia querer sentar no lugar dele. Pois se enganou. É assim que o pai gostaria que fosse, não é, mãe? É assim mesmo, meu filho. Você é a continuação dele. Por favor, sentem-se todos. Quando a gente não viva, por favor. Seu filhizado. Minha filha, senta-se aqui. Ele também é a continuação do pai. Seu neto. Eu vou dar a ele o seu nome, não o meu. Se for homem, vai se chamar Pedro Paulo em sua homenagem. Que era Paulo de nascença. Pedro Paulo. Que nome tão bonito. É o nome dos dois maiores apóstolos do Cristo. Pena que o seu pai não tenha vivido o suficiente para conhecer o seu neto. Meu Deus, meu Deus. Elio, o senhor tem certeza que isso é assim mesmo? É assim mesmo, Antônio. Meu Deus, como demora? Calma. Eu tenho uma certa prática no assunto. Acho melhor você se sentar. Que isso de ficar em pé cansa. Ora, seu Elias. Não há nada a temer, meu filho. Genoveva sempre foi uma ótima parideira. Com o perdão da palavra, dona Ceci. Uma ótima parideira. E a filha não há de ser diferente. Como não há de ser diferente. Nasceu. Nasceu. Amiga É o nome Pedro Paulo Pedro Tônia Venha conhecer essa filha É o meu filho É o meu filho Vá, vá, vá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas por que que não deu certo, hein? Ela era mais velha. Casada. O que que tem de mais o professor Gaudêncio? O que tem? O que tem é que ele é dos que mais paparicam beija neste arraial. Isso não é motivo. A senhora já implicava com ele antes. Sempre teve umas ideias muito avançadas. Só porque quis me ensinar a ler e escrever. Não adianta, Carminha. Eu só vou permitir que você case com o nobre. Não vou condenar minha filha a viver o próprio inferno que eu mesma vivo. Será que não basta o exemplo de sua mãe para que você se lembre que só deve casar com o nobre? Mas aonde é que eu vou conseguir um nobre aqui em Araxá? Eu quero me casar. Todas as minhas amigas estão se casando. Você está ouvindo sua filha, Costa Pinto? Por mim ela se casa quando quiser. Desde que seja um rapaz de boa família. Mas por mim não. E se não casa, fica solteira. E se fica solteira, a culpa é sua. Minha? O senhor acaba de dizer que por mim ela se casa quando quiser? Mas você sabe que eu não vou permitir. E se você tem esse dinheiro e não manda sua filha à corte por avareza, sim, porque para mim o senhor não passa de um avaro. Então é justo que seja também responsável pela solteirice dela. Que ficará refletida em seu rosto para sempre, mas também no seu bolso. Costa Pinto, Costa Pinto, Costa Pinto. Eu tento lhe abrir os olhos, mas você não me escuta. Um bom casamento é garantia. Se ficarmos um ano no Rio, eu prometo que lhe arranjo um excelente casamento para sua filha. Linda como um anjo como ela é, isso não vai ser nada difícil. Os jovens logo se apaixonarão por ela. Bom, isso eu não duvido. Meu pai, se o senhor não me mandar ao Rio para me casar e eu ficar solteira, eu juro, eu vou ficar pior do que a minha mãe nas suas costas. Não, duas, não, duas, 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 duas eu não aguento. Uma só já está difícil. Ai, desnaturado. Todo esse ouro que você tem só vai lhe conseguir um lugar no inferno. Ei, larga a mão desse ave agolenta. Sufina miserável. Você sabe quando custa uma viagem dessa ao Rio de Janeiro? Sabe, é uma fortuna. E depois, sem falar nos meus negócios aqui em Araxá, vão ficar paralisados, vão ter um prejuízo muito grande. Minha filha, olha, um juiz não pode se ausentar por um ano. E a vida no Rio de Janeiro é caríssima. O José Mendonça me disse que o aluguel de uma casa lá custa os olhos da cara. Mas você tem esse dinheiro. Eu me sacrifiquei a vida inteira por você. Vim pra cá, pra este sertão, abandonei minha família, nunca mais vi meu pai nem minha mãe e tudo porque a minha filha, por sovinice dele. Pai desnaturado, faz da sua filha uma solterona, faz, faz dela um infeliz, faz, faz. Eu vou pensar. Vou pensar. Não prometo nada. Mas eu vou pensar. Vou refazer minhas contas, vou ver minhas reservas. Mas eu não prometo nada. Vou pensar. Não prometo nada. Nós vamos vencer, minha filha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tchau. 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 Não, não é isso. Pelo contrário. É que acho que não tenho mesmo possibilidades em ser o escolhido. Você é um rapaz muito novo. Nem tanto. Gostaria que a senhora aceitasse. Fui eu que mandei lapidar. É muito bonito. Você trabalha bem. Foi lapidado com muito gosto. Eu vou embora. Pelo menos, vi a senhora. Não foi viagem de todo perdido. Adeus. Não, espere. Eu nunca ganhei uma joia tão singela. Os homens me dão joias caras e preciosas, mas essa aqui foi você quem fez. Com amor. Fique. Hoje você é o meu escolhido. Você ganhou a sua noite com dona beija. Eu, você tanto falou de beija. Olha aí, a casa está cheia. E todas as meninas brincando de gatinho. Veja lá, seu fortunato. Você acha que a minha casa está cheia só por causa de beija? Eu também tenho a minha fama. As meninas aqui são muito assiadas. É, porque quando elas estão doentes, eu logo percebo. O nome da minha casa fui eu quem fiz. Mas o movimento melhorou muito. Não é, grandinha? Vocês têm, ganham muito dinheiro em cima dos homens que vêm aqui atrás de beija. Não é verdade? É, não vou negar. A freguesia é muito boa. Gente muito honesta, bem limpa. Com eles não se tem briga. Mas se a minha casa não fosse boa, eles iam procurar outra. Porque o que não falta em São Domingos é casa de mulher-dama. E antes assim. O nosso arraial, pelo menos, é o arraial alegre. É verdade. Reparou o crime aqui? Tem muito pouco, né? Um exaltado ou outro que beca um pouco demais faz uma besteira. É o crime de honra. Isso tem muito. Muito, muito. Miau. Ai, miau. Ai, miau. Miau. E o Antônio tem aparecido? Não, nunca mais. Acho que agora se acertou com a Aninha Felizá. Antes. Antes assim. Eu pensei que ele não fosse se livrar tão fácil de beija, não. Que ela fosse se transformar em amante, que é o destino dela, e fosse infernizar a vida dele. Beija, amante de um homem só. Você não conhece beija? Você ainda não viu beija na chácara do Jatobá? Ela gosta de ser cortejada, admirada. E os homens do sertão, eles adoram cortejar e admirar a beija. Não, melhor assim. O Antônio feliz com a Aninha Felizardo. E dona beija feliz com seus amantes e com a sua riqueza. É. E se bem nos fez as coisas assim, é porque sabe da sua finalidade. Não, não, não. Sem roupa, não. Não, não, não. Não, não. É a sua primeira vez, né? É. Um dia eu também quis ser de alguém das suas mãos. Eu quis entregar a minha honra a ele. E ele? Ele não quis. Ele queria se casar comigo. Mas aí, a vida nos separou. E ele não quis mais. Ele me abandonou. Devia ser um louco para abandoná-la. Não. É que ele era apenas um homem comum. E eu achava que ele era um príncipe. Mas ele era apenas um homem comum. Hoje, eu sou o seu príncipe. Mas tem a pele macia. A branca. Mais branca do que a minha. É imaculada. É pura. Agora a vida vai começar a te marcar. Como marcou a mim. E às vezes essas marcas doem. Muito. Muito. Dói muito. Eu volto para almoçar. Bom trabalho. Vou aproveitar e vou pegar a água da mãe. Vai com Deus. Nossa Senhora que te ampare. Regra. Tchau. 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 Sibirina, você viu dona Beija? Vou levar café pra ela, ela não estava no quarto. Acordou cedo, foi tomar banho na fonte com o rapaz. Com o cadete? Pois não é que a senha gostou mesmo dele? Quem diria. Dispensou até a minha companhia. Esse nunca mais esquece, dona Beija. Nunca mais. Tchau. 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 São dez e meia e o almoço aqui sempre saiu às dez. O Sampaio fazia questão dos horários. Dizia que obrigações e horários moldam o caráter dos homens. O Antônio deve estar chegando, dona Ceci. Me disse que vinha sem falta ele trazer a água da fonte do barreiro. É. Com certeza aconteceu alguma coisa no pasto. Maria, mande colocar o almoço. Sim, senhora. Mas se o Antônio garantiu a Aninha que vinha, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter acontecido mesmo alguma coisa. Mas não foi coisa ruim. Porque coisa ruim tem asas. Vamos. Vamos almoçar. Esse pato foi eu mesma que temperei. Eu devia ter percebido. Por isso está tão macio. Chega de esmanchar na boca. Pena que os jantares aqui do palacete têm escasseado muito, né? Ultimamente, a dona Beja quase não nos chama mais. Mas é o trabalho, seu Fortunato. Eu tenho trabalhado muito. O movimento lá na chácara não para. A senhora sabe qual é a minha opinião. É impressionante como a dona Beja consegue ser duas mulheres tão diferentes ao mesmo tempo. Verdade. Como assim? A Beja que o senhor conhece é apenas um dos seus lados. Na chácara ela se transforma completamente. É verdade. Dona Beja na chácara é uma. E aqui no palacete é outra. Mas o mistério é muito fácil de ser explicado, senhores. Na chácara eu sou uma mulher que tem como missão divertir os meus convidados. Eu sou uma cortesã. A moça do ouvidor. Aqui eu sou uma moça simples. Que tenta viver de acordo com essa condição. Recatada e prudentemente. Aqui eu nunca recebi homem algum que não fosse meu grande amigo. Fora da chácara. Dona Beja é a mais honrada das mulheres. Ela é a mais virtuosa. E caridosa também. Eu espero que um dia esta Beja esquecerá a outra e viverá castamente para a maior glória de Deus. E maior desgraça dos homens. Pronto. Pronto. Lá vem o padre com a sua pregação. Mas não adianta porque nesta mesa ninguém lhe dá ouvidos. Vigário. Ah, religião. A religião está fundamentada na morte. Incentiva o fanatismo. O que interessa é o presente. E em matéria de saber viver bem o presente, ninguém o faz melhor do que beija. Eu gosto das coisas boas da vida. Mas eu tenho um pedido a fazer ao senhor Fortunato e ao senhor Belegate. Não continuem gastando seu dinheiro na chácara na esperança de que uma noite eu vá escolhê-los. Isso nunca acontecerá. Mas por quê? A senhora não gosta de nós? Mas nós lhe damos todo o nosso apoio. Nós somos tão seus amigos. Mas é exatamente por isso, meu bom Fortunato. Senhor Belegate, se não fossem os senhores e o padre Aranha, meus três bons amigos, eu não sei se eu teria tido forças para aguentar todo esse vedavão. Exatamente em nome dessa amizade, para preservá-la, que eu nunca irei escolhê-los. Tomem isso como uma rejeição, pelo contrário. No fundo eu desprezo todo homem que me cumpra. Eu quero esquecê-los o mais rápido possível. Com os senhores, pelo contrário, eu prezo tanto a nossa amizade que eu não quero fazer nada que possa prejudicá-lo. Realmente esse pato está maravilhoso. Sem menina, eu não resisto mais um cadastro. Quanto mais eu como, mais me abre o apetite. Mariovaldo, o que houve? Aconteceu alguma coisa com o Antônio? Ele não está em casa? Não. É que me surgiu um problema com os homens. Ele não foi para lá? Não. Com certeza foi resolver algum negócio numa fazenda vizinha e se esqueceu de avisar. Só se decidiu no caminho. Ele me disse que ia para os pastos e depois, na fonte do Barreiro, buscar água para a dona Ceci. No Barreiro? É. Não é lá que ficam as fontes que seu fortunato diz fazerem bem para a saúde? É... É lá sim. Bem, eu já vou ainda ter que resolver isso por mim mesmo. Mariovaldo! Vocês dois, quando eram crianças, não... costumavam brincar por essas bandas? Às vezes. Você... ia mais o Antônio ver a beija tomar banho nua? Eu não, Antônio. Mas ele ia. Eu acho que sim, mas isso já passou faz tempo. Ontem o Antônio mentiu para mim. Disse que essas fontes não tinham nada a ver com beija. Todo mundo no Arraial sabe que beija é a maior defensora dessas águas ao lado do Fortunato. Dizem que ela toma banho nua lá de manhã. Não está satisfeita com o que você fez? Na minha opinião, Antônio se ofereceu para ir buscar essas águas como desculpa para ver beija. No fundo, ele ainda não esqueceu dela. Antônio nunca mais falou em beija. Ele não sente mais nada por ela. Você que fica cutucando onça com vara curta. Colocando maldade, não existe nada. Ah, é? Então o que você veio fazer aqui? Procurar, Antônio. Pois é. Se ele não está aqui, nem onde deveria estar, então onde estará? Procurar, Antônio nunca mais ou menos. Não compara os confrieamentosvens. Amém. Amém.